É, Dani, você fez uma pergunta aqui que mexeu com a nossa audiência. É, mexeu. É, a gente tava aqui na web conversando, na verdade foi o nosso ouvinte Oswaldo Amaral, ele falou assim, gente, já que voltou o lendário, icônico, o programa Estúdio ao Vivo Transamérica, não dá pra fazer um Estúdio ao Vivo Transamérica com a turma do Balão Mágico? Gente, é... Se eles voltariam a cantar juntos, é isso? Se eles voltariam a cantar juntos, assim... Ah, mas aí eu teria uma condição, eu teria uma condição. Depois dessa que o Jair falou aí, eu não vou perdoar. Qual? Eu faço, mas só se ele cantar a parte do Giovanni Superfantasma. Aí é que a confusão vai ser completa. Você volta, Jair? Você volta? Querida, o Toby falou aí, né, porque em 2018 ele, Simone e Mike, eles se reuniram. Eu não estava presente ali naquele momento, porque você fazer uma turnê morando fora do país ia ser muito complicado. Claro que, pô, eu tenho o maior prazer em reencontrá-los e fazer som de novo com eles, seria uma coisa incrível. A gente só precisa entender como é que seria essa logística, porque você imagina, né? A gente, para fazer essa movimentação só por conta do Estúdio Transamérica, que já seria o máximo, mas imagina quantas solicitações a gente teria. Então, a gente tem que ver sempre com muita tranquilidade isso aí, porque está cada um num lugar, né? Então, a gente, eu acho incrível, eu tenho pensado bastante também como, de repente, realizar isso sem atrapalhar aqui as coisas que eu também tenho, a minha família, né? Aqui, a nossa vida aqui nos Estados Unidos, mas, poxa vida, seria incrível fazer um Estúdio Transamérica aí com a... Soltamos a braba, soltamos a braba! Portas abertas, e aí o Toby? E o Toby? E o Toby? Nossa, eu adoraria, eu adoraria. Pode marcar. Boa, Toby! O Toby Gênesco! Jair, vem a data que você pode, gente, a marca. Não, foi muito gostoso. Ah, e se tiver cerveja, eu estou dentro, hein? Você viu que o Mike é só botar cerveja no meio. Ele vem, o Mike é facinho. Cara, mas, ô, Jairzinho, você sabe que o Titãs voltou com a formação original, está tocando em estádio de futebol, o MX Zero também voltou agora, depois de um hiato, está enchendo o estádio de futebol. Eu tenho a convicção que se o Balão Mágico volta, vocês conseguem fazer... Só para fazer uma, né, um bebolar, uma turnezinha. Tenho certeza que vocês fazem estádio de futebol também, hein? Pense com carinho, pense com carinho. Não, olha, eu sempre penso com carinho, porque não é... Eu só quero deixar bem claro aqui que não é uma rejeição à ideia, é muito pelo contrário. Eu tenho um carinho por essa ideia de, de repente, fazer acontecer alguma coisa assim. E é tanta preocupação que eu sei que vai ter uma agenda lotada. Sim, não tem dúvida. Tem que se preparar para isso.